Vou me dedicar Pra que a gente venha nós Sempre vou gritar A tua janela em viva a força É morrer, morrer Ao teu lado eu vou morrer É o destino, podes crer Nós somos dependentes Eu sou teu e tu és meu presente Vamos seguir em frente Quando junto tudo é diferente Aonde eu vou, vou, vou Eu contigo é sempre, eu dou, dou, dou Aonde eu vou, vou, vou Eu contigo é sempre, eu dou, dou, dou Você é a vale, você vai ser a coroa A vida é meu curadão, meu trono é minha coroa Amor em nós vamos ser um só, um só, um só Nós vamos ser um só, um só, um só Juntos não há Você sabe o que acontece nesse prédio Vamos ser um só, um só A vida é meu curadão, meu trono é minha coroa Eu quero ser a bare, você vai ser a coroa Vida, meu coração, meu trono, minha coroa Amor, amor, vamos ser um sol Ai 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 C-Crazy Beeps